Todos os meus shows dessa semana, tenho três shows essa semana, né? Todos os meus shows, o Caxi, a gente vai direcionar pro Rio Grande do Sul também, entendeu rapaziada? Então, é isso. Infelizmente não consegui ir pessoalmente no Rio Grande do Sul hoje com o Chris, pelo fato dos trabalhos, tô aqui gravando agora, tá ligado? Até pensei em de jato, pra pousar o jato lá não dá, não tem nada pra pousar, não dá avião, não dá, entendeu? Mas é isso. Também tô vendo com o Daniel, se a gente monta outra carreta, faz outra carreta de alimentos, outra carreta de colchão das coisas e vai pra lá pessoalmente entregar na semana que vem. Mas eu vou avisando a vocês aqui, Rio Grande do Sul, força, tá bom? Muita paz, Rio Grande do Sul é um estado maravilhoso, onde que sempre me acolheu, acolheu minhas músicas, sempre me deixou forte, inclusive foi a primeira cidade que eu viajei e quando eu estourei foi o Rio Grande do Sul. Então, é isso.